Fala, galerinha do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 7 da aula 7 de filosofia de vocês. Sujeito e objeto do conhecimento. Tem início na página 25. Esse capítulo é um capítulo que merece bastante atenção, porque retrata diretamente a ideia de um dos maiores pensadores da filosofia na modernidade, que se chama René Descartes, filósofo francês, um dos grandes nomes da filosofia moderna da nossa história. Sendo assim, sujeito e objeto do conhecimento, primeiro tem que ser colocado como o ponto de partida para se compreender o que falaremos no capítulo. Quando a gente fala de sujeito e objeto do conhecimento, nós estamos falando de quem pensa e do que se é pensado. Ou seja, o sujeito pensante, o sujeito do conhecimento. E o objeto do conhecimento, o que é aquilo que estamos tratando. Então, se eu for pensar... Aqui atrás tem uma porta. Peraí, pelo outro lado. Aqui atrás tem uma porta e aqui tem um armário. Se eu for pegar e pensar, raciocinar sobre esse armário e sobre aquela porta, qual é o material de que ela é feita, para que ela é feita, qual é a sua importância, nós estaremos aí com um objeto de conhecimento. Esse é o objeto de conhecimento. E o sujeito de conhecimento sou eu que estou raciocinando, que estou refletindo acerca desta questão. Dentro disso, o René Descartes se diferenciou muito fortemente dos outros filósofos, dos filósofos anteriores. Ele traz uma tentativa de transformar, de elaborar uma ciência que fosse universal, que juntasse e respondesse todas as coisas com um método único, que é o método por ele chamado de uma dúvida metódica, o método de duvidar das coisas. A dúvida metódica ficou muito conhecida por conta de René Descartes querer fazer com que tudo fosse duvidado. Esse é o ponto de partida do pensamento ao qual o sujeito pensante, o sujeito do conhecimento, começa a duvidar de todas as coisas ao qual ela está pensando. Então, quando a matemática, quando a filosofia, enfim, quando algumas ciências estavam crescendo na modernidade, as ideias dessas ciências cresciam, René Descartes tentou juntar todas elas e colocar e fazer um único método para se responder todas as coisas. Ele traz, então, a dúvida metódica. O método cartesiano, ele essencialmente está ligado diretamente a entender que a subjetividade pode trazer uma reflexão. e essa reflexão que a subjetividade das coisas traz pode trazer, por fim, uma objetividade, uma resposta concreta das coisas. Ele vai totalmente o contrário às ideias aristotéricas, por exemplo, às ideias da dialética, que era muito comum na escolástica, nas teorias escolásticas, ok? Na filosofia escolástica. Então, ele dá uma modernizada, vamos colocar assim, nas ideias filosóficas. René Descartes, ele começa, então, a duvidar de todas as coisas, principalmente também dos seus próprios sentidos. Ele pensa, Será que aquilo que nós vemos, será que aquilo que nós ouvimos, que é aquilo que nós sentimos o cheiro, é sempre, nós sentimos através do tato, é sempre aquilo mesmo? Será que isso, os nossos sentidos não são falhos? Não podem nos trazer aí ideias erradas sobre as questões? E ele, obviamente, consegue entender que sim. Os nossos sentidos são falhos. Nossos sentidos podem nos levar ao erro. Quantas vezes nós não sentimos um cheiro, pensamos que era uma coisa e, na verdade, era outra coisa. Quantas vezes nós não ouvimos uma coisa e quando fomos averiguar o que era, era uma outra coisa que estava acontecendo, que nós imaginamos que não estaria acontecendo. Quantas vezes nós temos visões, às vezes rápidas, e pensamos, Caramba, eu vi tal pessoa e não era tal pessoa ou não era tal coisa. Isso mostra muito claramente que os nossos sentidos são falhos. Então, René Descartes, dentro disso, começou a duvidar dos próprios sentidos e começou a duvidar dele mesmo, da sua própria existência. Tanto é que dúvida metódica, que é o método cartesiano de se pensar, vem aí da lembrança que ele tinha, por exemplo, de quando ele conversou com uma pessoa que não tinha braço. Essa pessoa não tinha braço e, mesmo assim, essa pessoa que perdeu o braço, ela sentia que aquele braço estava ali de alguma forma. Óbvio que hoje nós entendemos que é uma questão psicológica, mas, na época, isso serviu para René Descartes começar a tentar desmistificar a ideia de que os nossos sentidos são maravilhosos. Pelo contrário, nossos sentidos são falhos e eles podem nos levar a diversos erros. Por essa razão, ele começa a duvidar de tudo. René Descartes, então, usa essa dúvida para chegar a conclusões. Usa a subjetividade, como eu falei anteriormente, para se chegar a uma reflexão e poder chegar a uma objetividade. Ele não tem certeza de nada, porém, ele, através da dúvida, através de dúvidas que vão surgindo e de respostas sobre essas dúvidas, ele vai terminando de amarrar, de posturar objetivamente a resposta daquela questão. Como assim, professor? Como ele fazia, então? Ele traz a questão do pensamento, a sua ideia de pensar, de raciocinar, para explicar a sua existência. Se ele pensava que ele podia não existir, mesmo vendo o seu corpo, mesmo sentindo o seu corpo, ele começa a pensar que não, mas a partir do momento em que eu estou raciocinando a existência disso, pode ser que isso me traga a ideia de vida. Mas, eu poderia estar sonhando, porém, se eu estivesse sonhando, eu não ia conseguir entender que isso era um sonho, porque quem sonha não sabe que está sonhando, mas eu sei que não estou sonhando. então ele ia respondendo às suas dúvidas e, através das suas respostas, ele ia chegando a novas conclusões, ao mais próximo do que ele considerava objetivamente uma resposta concreta sobre aquilo, até chegar ao ponto, então, de entender que a sua existência está ligada diretamente ao seu pensamento, à sua reflexão, ao seu raciocínio. Aí surge a grande frase, a famosa frase penso, logo, existo. Para René Descartes, se ele está conseguindo pensar, se ele está conseguindo refletir, essa é a maior conclusão da existência dele, da sua própria existência. Se você consegue, então, refletir, se você consegue pensar, você consegue chegar à conclusão de que você existe. Penso, logo, existo. Essa é a máxima de René Descartes. René Descartes, através de alguns livros dele, consegue, dentro da sua explicação, chegar à conclusão de que Deus existe, por exemplo, da questão do bem e do mal. Então, ele vai desmistificando, vai respondendo às suas dúvidas e com as respostas ele vai chegando a conclusões próprias. Ok? Então, se nós, um exemplo, de uma das respostas dele na existência de Deus. Se nós falamos de Deus, se nós pensamos na existência de Deus, se nós agora estamos discutindo sobre, se nós estamos pensando sobre, Deus, de alguma forma, vai existir. Essa é uma fórmula aí, ao qual, dentro da dúvida metódica de René Descartes, ele chega à conclusão de que Deus, de alguma forma, ele existe. Ok? Bom, para a gente fechar esse capítulo, é um capítulo muito curto, mas um capítulo muito interessante para se estudar, é de total importância que vocês peguem a concepção cartesiana de Descartes, de que existe, então, por essas razões que eu falei, um sujeito de conhecimento, um sujeito que vai pensar, é o sujeito que vai dar ideia àquilo ao qual ele está vendo. Se eu chego para o meu filho, recém-nascido, se eu tivesse um filho, tá, gente? Recém-nascido, e falo, por exemplo, vou pegar aqui um fone de ouvido, nós conhecemos esse objeto de conhecimento como um fone de ouvido, correto? Se eu chego para o meu filho e falo que isso daqui é uma tesoura e ele serve para cortar papel com essa ponta aqui, tá, cortar papel, eu ensino isso para o meu filho, o meu filho, ele vai compreender através desse objeto de conhecimento que eu passei para ele e do sujeito pensante que é ele que isso daqui é uma tesoura e que isso daqui corta algo, serve para cortar algo. Talvez ele nunca imagine que isso seja um fone de ouvido, só se ele vir a aprender por outras pessoas ou se ele vir a aprender através de experimentações que isso daqui não serve para cortar, serve para outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que somos nós que damos sentido ao objeto. Somos nós que damos, que somos os sujeitos pensantes, que somos os sujeitos de conhecimento que vamos falar para que tal coisa serve. Para que aquilo vai servir? Para que que aquele objeto de conhecimento serve. Somos nós que vamos pensar isso. Por isso, então, o sujeito de conhecimento vai pensar a substância. Ele é que vai conceber as coisas. Ele é que vai identificar e compreender à medida que ele aprende e identifica e racionaliza e reflete através da dúvida metódica cartesiana o que é aquele objeto. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido a nossa matéria. Vejam também a videoaula do capítulo. O QR Code está na página 25 logo lá no início. Façam os exercícios do livro, por favor, que nós vamos em uma das videoaulas fazer a correção delas junto com os outros capítulos. Ok? Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.